Música Fala aí galera, meu nome é Amadeus Centenário e esse meu parceiro é Lorenzo A gente vai estar gravando a música de Bruno e Barreto, Fara Ping Fogueto, simbora! Música Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero um dia de sossego Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo acontecer e trabalhar Pegar o mesmo ônibus pra casa à distância Faz todo fim de tarde a galera me reaciona Era pra tomar uma, mas de novo deu em soltar As luz tão piscando junto em box tocando Mas o artista de falta quebra E trabalhar amanhã eu cacei Hoje é sofá, fim de foguete As luz tão piscando junto em box tocando No mundo de barreira de falta quebra E trabalhar amanhã eu cacei Hoje é sofá, fim de foguete Música Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero mais Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo acontecer e trabalhar Pegar o mesmo ônibus pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me reaciona Era pra tomar uma, mas de novo deu em soltar As luz tão piscando junto em box tocando Mas o batista de falta quebra E trabalhar amanhã eu cacei Hoje é sofá, fim de foguete As luz tão piscando junto em box tocando Adeus no rio junto em box tocando E trabalhar amanhã eu cacei Hoje é sofá, fim de foguete Hoje é sofá, fim de foguete As luz tão piscando junto em box tocando Adeus no rio junto em box tocando E trabalhar amanhã eu cacei Hoje é sofá, fim de foguete Só sofá, fim de foguete Música Hoje eu quero um dia de sossego Música